Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E sabe o que a gente faz nesse programa que é de utilidade pública? A gente cobra os nossos direitos. A gente só trata aqui dos direitos que nós temos. Evidente que nós temos algumas obrigações e muitas, mas os nossos direitos nós temos que ficar sabendo sempre. Por isso que nós tratamos diariamente de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. E por que o programa é de utilidade pública? Porque ele é feito por vocês. Vocês mandam as perguntas para nós e a gente sempre tem alguém que responde aqui. E os endereços já estão aí na tela. Você pode usar o nosso e-mail, pode usar o nosso WhatsApp, os endereços estão aí, e perguntar sobre tudo o que você quiser. Sobre todos esses assuntos que eu falei aqui. Se você quiser assistir o programa ao vivo, pode entrar também no Facebook, na sua página do Facebook, clicar no endereço que está colocado na tela, ou então no YouTube, que também você vai ter o programa ao vivo. Lembrando que esse programa é reprisado amanhã de manhã, às 7 e 15 da manhã. Está certo? Até nem vou falar muito, porque o programa é feito de casa, né? Graças aos técnicos da TVE, eu estou no meu escritório e hoje, como nós vamos tratar de direito imobiliário, o doutor Daniel está no escritório dele falando sobre essas coisas todas que dizem respeito ao direito imobiliário. Então, vamos lá. Vamos tratar de direito imobiliário. E vai participar do programa conosco o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores da TVE. Tudo em ordem, graças a Deus. Tudo na paz. Tirando a pandemia, né? É, nem, nem, não. Nem vamos falar em pandemia, que isso aí já está até, já ficou até um pouco, né? Meio mal aqui para nós, né, doutor Daniel? Mas tudo bem. Nós vamos chegar, eu ontem falei com o doutor Marcelo e ele me disse que está contando que vai dar certo aquela festa lá em... Qual é o nome da praia lá em Santa Catarina? Daniela. Praia da Daniela. Tá bom. Então, Daniela, esperem todo mundo aí, porque vocês serão o pessoal do consumidor em pauta em peso aí. Ah, em peso não. Doutor Marcelo está mais magro agora, então não é muito em peso, né? É o bom peso, é. O bom peso, é. Tá bom. Tá bom, então. Então, vamos lá. Doutor Daniel, nós temos muitas perguntas e eu gostaria de começar a fazê-las para que a gente pudesse adiantar bastante o programa. A dona Serley mora em Gravataí. Ela diz que ela é fã e telespectadora do programa todos os dias. Puxa, que bom, dona Serley. Ficamos muito felizes com a senhora aqui e estamos fazendo um programa exatamente para a senhora e para todos os telespectadores como a senhora. Ela diz o seguinte, tem um terreno com contrato de compra e venda e PTU pagos desde 1998. Ela pergunta, tem direito ao uso capião? Não tem escritura do terreno? Ainda está em nome do antigo proprietário no registro dos imóveis de Gravataí. E daí, ela tem direito ao uso capião ou não, doutor Daniel? Bem, ela já está na posse desse imóvel desde 1998. Portanto, um dos requisitos aí para a ação de uso capião ela já possui, né? Agora, a dona Serley também diz que o imóvel tem um registro em nome de um proprietário. Então, veja, no caso dessa ação de uso capião, machado, esse proprietário poderá se opor à ação, que é identificável o proprietário do imóvel. Mas ela, um dos requisitos ela tem. O fato de pagar o IPTU, claro que corrobora, não é? Mas não é o requisito essencial. O requisito essencial seria o tempo, o decurso de prazo na posse, o exercício dessa posse com ânimos de dono, ou seja, ela demonstrar que realmente exerce essa posse como se o imóvel dela fosse, né? O fato do pagamento do IPTU corrobora isso, mas não é um requisito exigível para a ação, tá? Então, assim, a princípio teríamos que analisar qual das espécies de uso capião que caberia, de acordo com a metragem do terreno também, né? Mas ela, a princípio, teria, sim, a ação de uso capião. O senhor Milton mora na cidade de Tapes. Aluguei uma casa e, como não tinha fiador, o proprietário aceitou uma calção correspondente a dois meses de aluguel. Faz quase quatro meses que desocupei o imóvel e o proprietário não devolve o dinheiro, muito embora eu tenha entregue tudo como estava previsto no contrato. E o senhor Milton, lá de Tapes, quer saber o que que ele faz, doutor Daniel. Bem, senhor Milton, o senhor deve notificar esse proprietário para que ele tome ciência de que deve lhe devolver. Ele, ciência, já tem, evidentemente, né? Tá se fazendo, né? De desentendido para não lhe devolver. Essa calção, pela lei de locações, Machado, essa calção, ela deveria estar depositada em uma conta de poupança, certo? Uma conta conjunta em poupança, em caderneta de poupança e todo o rendimento deste depósito durante a locação deveria ser ressarcido ao locatário ao término do contrato. Então, veja, ele não só tem direito à devolução da calção, como também tem direito à correção deste valor pelo índice da poupança desde a data em que ele consignou esses valores em mãos do locador, né? Esse procedimento do locador de receber a calção, não efetuar o depósito, né? Esse procedimento está completamente fora do regramento. O regramento é muito claro, diz que na hipótese de calção em dinheiro, o valor deve ser consignado em conta de poupança e os rendimentos deste depósito reverterão em favor do locatário. Então, veja, ele não só, o senhor Milton, não só tem direito à devolução desse valor, como também a correção deste valor. Ele deve notificar o horário, né? Ou então ingressar diretamente, como dependendo do valor, ele pode ingressar, inclusive, no juizado especial, né? Claro, claro. Agora, como se diz em São Gabriel, né? O locador desse imóvel está se fazendo de morto para ganhar sapato novo, né? É mais ou menos essa história, né, doutor? Ele... Pelo menos por aí. Eu acho muito bom o cara dizer que o cara está se fazendo de morto para ganhar sapato novo. É brincadeira, né? É mais coisa, né, Gabriel? Vamos lá, então, para a pergunta de um telespectador anônimo. E ele diz o seguinte. Pergunto se o condomínio pode solicitar a documentação contábil do edifício. Tenho algumas dúvidas sobre as despesas que parecem muito altas. Estou com o condomínio em dia. Tem direito ou não tem, doutor? Tem, evidentemente que tem. Nós falávamos outro dia no programa das responsabilidades, das atribuições do síndico, né? As quais estão previstas lá no Código Civil, no 1348. E lá diz exatamente que o síndico compete exercer a representação do condomínio em juízo ou fora dele, exercer a cobrança das cotas condominiais, efetuar o pagamento das despesas. Deve também prestar contas aos condôminos. Então, todo condomínio tem direito, sim, a exigir a prestação de contas, a examinar a documentação do condomínio. Todos têm direito a isso. É muito comum, Machado, as administradoras e os síndicos, quando o condomínio é muito grande, não é? Eles terem lá um conselho de administração que aprova as contas e tal, e depois submete o parecer da aprovação das contas a uma assembleia geral. Só que, muitas vezes, o condomínio vai para a assembleia geral sem nenhuma informação baseada, única e exclusivamente no relatório feito pela administração do condomínio. Isso é correto? É. É legal? É. Mas o condomínio, ele pode querer, sim, exercer o direito dele de examinar essa documentação. De ver se, realmente, não há nenhum conluio entre os administradores, né? Então, é um direito que todo condomínio tem de examinar a documentação contábil do condomínio onde mora. Isso ele tem, sim. Eu morei num prédio, doutor Daniel, e é o seguinte, uma vez eu fui numa reunião de condomínio, e o condomínio fazia o seguinte, ele fazia uma festa, enchia o pessoal de cerveja, de salgadinho, de tudo, depois ele dizia assim, olha, as passas estão ali em cima, se vocês quiserem olhar, pode olhar. Ninguém olhava, eu escutava, todo mundo olhava de cerveja, né? Não olhava nada, né? É evidente? Claro que não. Deu uma confusão, deu uma confusão, que eu vou lhe contar. Machado, eu já vivi isso, confesso pra ti que eu já vivi isso, em administrações de condomínio, como a gente assessorava muitos prédios, né? Tinha, de fato, lá um ou outro, especialmente aqueles grandes, né? Então, o sujeito fazia mesmo um banquete, e aí o pessoal chegava lá, eu uso uma expressão que é assim, ó, era um olho no croquete e o outro na Coca-Cola, né? Então, eu não sabia o que pegava primeiro. Enquanto isso, os assuntos da pauta geral da Assembleia do Condomínio estavam sendo discutidos. E aí, claro que, né, as coisas são aprovadas desse jeito. Não é uma prática correta, não é uma prática que se recomende, né? Isso aí é evidente que não é um condomínio sério, né, Machado? Mas acontece. Já vi muito isso. Uma Assembleia Condominal é uma coisa muito séria, né? Porque ali são decididas as vidas de muitas pessoas. Se decide ali naquela Assembleia Geral. Mas alguns condôminos, às vezes, pensam que aquilo é uma confraternização, né? E aí dá nisso que tu falaste. O senhor Raul... Posso fazer um intervalo? Então, tá bom. Vou fazer o seguinte, doutor Daniel. Vou fazer um intervalo, mas é uma coisa bem rápida. A gente vai e volta logo. Já voltamos. Este é o Consumidor em Pauta, o programa que nós estamos apresentando aqui na TVE e que vocês estão tomando conhecimento das dúvidas que vocês têm a respeito de direito imobiliário. Quem está conversando conosco na tarde de hoje é o doutor Daniel Escalona, que é advogado especialista em direito imobiliário. Doutor Daniel, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui e depois, se o senhor me permitiu, vou fazer um pequeno comentário. Se é que o senhor já não vai comentar na resposta. Mas, em todo caso, vamos lá. O senhor Raul mora na cidade de Torres. Ele diz o seguinte, tem um apartamento na praia que alugo por temporada. Acontece que tem uma linha telefônica do mesmo e pergunto se posso cobrar um valor que sirva de garantia caso o inquilino faça alguma ligação. E daí, doutor Daniel, pode? Não vejo, Machado, essas questões de locação por temporada. Ele não pode, evidentemente, cobrar um valor aleatório nem exorbitante. Ele pode exigir, sim, o ressarcimento dessas despesas com as ligações, enfim. E ele pode estabelecer uma taxa de utilização da linha telefônica. Isso ele pode, pode estabelecer no contrato uma taxa e o inquilino opta sequer com o telefone ou sem o telefone. Isso é liberdade também de contratar. Pode, sim, pode cobrar uma taxa, desde que não seja exorbitante. E, além da taxa pela utilização, também poderá cobrar as ligações, se ele tiver como identificar o custo dessas ligações. É possível, sim. A pergunta que eu ia lhe fazer, doutor Daniel, é a seguinte. Hoje, todo mundo tem celular. Dificilmente alguém não tem celular. Por que o proprietário do apartamento não desliga da parede, leva para casa e volta a colocar quando desocupa o apartamento novamente? Mas isso é só uma pergunta minha. Só eu que penso assim. Não, mas Machado, sabe o que acontece? Aqui no nosso litoral, isso também é bastante comum pelo seguinte. Veja, eu tenho uma casa no litoral. E eu não tenho, naturalmente, internet lá. Ou a minha internet do celular lá é ruim. E a linha telefônica fixa, ela pode me facilitar essa conexão. Então, por isso, muitas vezes, eles não desligam. Mantenham e até oferecem isso como um serviço adicional, como uma internet à disposição. Durante o período ali da alocação por temporada, sendo isso até um atrativo para alocar muitas vezes. Então, é interessante manter a linha fixa se ela tem essa possibilidade de disponibilizar a internet através dela para o inquilino. Então, isso é um atrativo, digamos assim. Porque a gente sabe que no litoral, em alguns locais, o sinal do celular, ele acaba ficando fraco. Enfim, né? Então, uma linha fixa muitas vezes resolve esse problema. Mas, claro, sem dúvida que se ele não quiser correr riscos de alguém ligar para o Japão, né? E depois aparecer isso só depois na conta, ele pode, sim, cobrar a taxa adicional. Pode estabelecer no contrato que as ligações efetuadas, ainda que cobradas posteriormente, deverão ser ressarcidas pelo locatário. Se ele comprovar a despesa, o locatário terá de pagar. Então, eu não vejo nenhum problema, assim, de deixar a linha telefônica. Eu só tenho que documentar direitinho a forma de utilização, a forma de cobrança desses valores. Estando documentado no contrato, não há porquê nem tirar, nem deixar, nem se preocupar com isso. É, como diria um político amigo meu, dizer assim, esse é um plus a mais, né? Ele deixa lá a linha e pronto, já serve para o cara usar. É, o famoso preço a mais, né? Bom, vamos lá então para a pergunta do Dionísio, que mora aqui em Porto Alegre. Comprei um imóvel em Trabandaí. Minha esposa e eu, que somos aposentados, decidimos morar mais tempo lá do que aqui. Até porque lá é bem mais calmo, né? Não, certas partes de Trabandaí já nem tanto. Acontece que na semana passada recebi uma notificação da Prefeitura informando que o apartamento seria leiloado caso não fosse pago o IPTU dos últimos dois anos. Aí eu fiquei como, sem saber como devo agir, diz o seu Dionísio, doutor Daniel. Bem, ele deve procurar lá a Prefeitura do município e esclarecer o débito, né? Há possibilidades aí de parcelamento, aparentemente, pelo enunciado dele na pergunta, ele reconhece a existência do débito, né? Se ele não deve nada, então simplesmente desconsidera a notificação. Agora, o imóvel ir a leilão não é assim, né, Machado? Não existe essa possibilidade de expropriação do bem sem o devido processo legal. Então, para que ele vá a leilão, ele deve sofrer um processo de execução, enfim, não é? Se defender neste processo, não sendo quitado o débito, remanescendo o débito. Sim, o município poderá, enquanto exequente, levar a leilão este imóvel. Poderá, sim, é uma das causas de perda da propriedade. É isso, é deixar de recolher o imposto, não é? Agora, não é só assim, mediante uma simples notificaçãozinha encaminhada pela prefeitura. Tem de haver o devido processo legal. Ele deve ser citado para responder à ação de execução. Ele tem tempo, então, portanto, de comprovar o pagamento, de parcelar o débito, de justificar que aquela execução é improcedente em função de que o débito está pago, né? E aí, embargar essa execução, ou entrar até mesmo com uma exceção de pré-executividade. Então, é possível a defesa dele. Não é, assim, uma simples notificação que vai facultar ao município levar o imóvel a leilão diretamente. Não, não. Não é só a notificação. A notificação, via de regra, ela é premonitória. Ela é uma forma de constituição do devedor em mora. Então, isso quer dizer o quê? Ele está recebendo essa notificação, a prefeitura está encaminhando para notificá-lo de que existe um débito, né? E que, portanto, ele deve procurar a prefeitura para resolver essa situação, ou esclarecer o pagamento, ou parcelar, ou pagar, enfim, né? Eu recomendo que ele procure a prefeitura para esclarecer essa notificação. A próxima pergunta é do senhor Alisteu, que mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte. Depois de procurar durante dois meses, encontrei um apartamento dentro de minhas possibilidades. Acertei tudo com o proprietário, paguei o que o corretor pediu e marcamos a data da assinatura do contrato. Enquanto isso, estive no banco, onde fiz um empréstimo da parte que faltava e passei para a minha conta. Na véspera da assinatura, o corretor ligou para o meu celular, avisando que o negócio estava desfeito, pois o proprietário conseguiu um preço melhor. E ele quer saber, o senhor Alisteu, lá de Canoas, se isso é possível, doutor Daniel. Bem, Machado, é preciso avaliar de que forma foi feito este contrato, com base em que? Se o contrato dele previu o arrependimento de uma das partes, é possível a resolução. Agora, se o contrato foi firmado em caráter irrevogável, irretratável, e não previu nenhuma possibilidade de arrependimento por nenhuma das partes, evidentemente que ele tem direito a sustentar o negócio. Agora, mesmo ele não sustentando, ele também teria direito à devolução dos valores pagos, mais o equivalente. Por isso que eu digo, é preciso ver o contrato de promessa de compra e venda que foi feito, para ver se havia essa cláusula de arrependimento ou não. Havendo a cláusula de arrependimento, ele poderá exigir a devolução do valor em dobro, e também poderá exigir as pervas e danos, os prejuízos que ele comprovadamente sofreu em função da rescisão do contrato. Então, a princípio, ele consegue manter, sim, o negócio, dependendo de como foi formalizado esse contrato. Doutor Daniel Escalona, chegamos ao final do programa, o programa é um pouquinho mais curto, porque temos o nosso horário político, então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e lhe convidar para que volte sempre para falar sobre direito imobiliário. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito de direito imobiliário. Muito obrigado para o senhor, doutor Daniel. Muito obrigado a você, Machado. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui no teu programa. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira, eu estarei aqui para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.